Música Estamos de volta com o AgroRecord e é chegado um dos momentos mais tradicionais desse noticiário. É quando nós levamos até você as tradicionais cotações da semana. Portanto, caneta e papel na mão, anota aí. Música Em janeiro as exportações de carne de franco, tanto processada quanto in natura, foram as menores em 11 meses. O volume embarcado foi de 323,8 mil toneladas no primeiro mês de 2020. Recuo de 17,4% entre dezembro e janeiro. Esse resultado já era esperado pelo setor, tendo em vista que, historicamente, o mês de janeiro registra menor volume de negócios ao mercado internacional. De modo geral, todos os principais compradores da carne de frango brasileira diminuíram os pedidos no mês passado. Os recuos mais significativos foram por parte da China e da África do Sul, que vêm adotando políticas de incentivo aos setores avícolas locais. O quilo do frango congelado é comercializado por R$ 4,77, queda de 0,21% no mês. Os preços da carne suína e do animal vivo seguem em queda no mercado interno. A exemplo do frango, a demanda doméstica pela carne também está enfraquecida. As cotações têm recuado consecutivamente desde o início do ano. Outro fator que tem pressionado as cotações são os altos preços dos insumos, milho e farelo de soja, o que leva os produtores a escoarem os animais. O quilo do suíno vivo é vendido a R$ 5,48, queda de 0,36% no mês. Ao contrário das outras proteínas, as exportações de carne bovina e a receita foram recortes no primeiro mês de 2020, considerando-se os meses de janeiro. Os embarques totalizaram 117 mil toneladas, avanço de 14,23% na comparação com o primeiro mês de 2019. A receita, por sua vez, foi de US$ 575,98 milhões, avanço de 50% na mesma comparação. A arroba do boi gordo é comercializada por R$ 194,50, alta de 1,94% no mês. As cotações do café arábica recuaram de forma expressiva no primeiro mês de 2020. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 458,70, queda de 3,19% no mês. A forte e baixa esteve atrelada ao recuo dos valores externos, que, por sua vez, foram influenciados por fatores técnicos. Além disso, as primeiras estimativas para a safra 2020-2021 no Brasil indicam boa produção. A colheita de café deve variar de 57,2 a 62 milhões de sacas, elevação de 15% a 26% frente à temporada 2019-2020. Quanto ao robusta, os preços domésticos da variedade também recuaram em janeiro, ainda que em menor intensidade que os do arábica. A saca de 60 quilos é vendida por R$ 305,72, queda de 1,28% no mês. É uma combinação complicada. Sol, calor, muita chuva. E, evidentemente, que esse clima dessa época do ano traz prejuízos, especialmente para quem trabalha com hortifrutis e também com hortaliças. E aí, isso vai afetar diretamente o nosso bolso, porque quando cai a produção, menos produtos no mercado e aí o preço vai lá em cima. E o que os produtores estão fazendo? Nessa época, eles buscam alternativas para tentar minimizar os prejuízos. Vamos entender. A colheita da abobrinha e da berinjela é o que está garantindo a renda nesta propriedade, pelo menos por enquanto. Rogério mostra que, com exceção de poucos produtos, quase tudo que é produzido está se perdendo antes mesmo de se desenvolver. Os canteiros de cebolinha, de salsinha e de brócolis são exemplos de como o cenário no campo preocupa os produtores da região. Chuva e sol quente não combina. A terra está úmida e o sol muito quente, a cozinha é a raiz, a planta não aguenta e acaba morrendo. É onde que vem a falta. A gente viu aqui, só a lavoura de brócolis, a própria salsinha, quase toda perdida. Toda perdida. Toda perdida. Não dá para aproveitar quase nada. Só mesmo com muito trabalho e investimento, está sendo possível minimizar os efeitos dessa combinação desastrosa para o cultivo das hortaliças. Mas se o tempo não ajudar, logo, logo, ele não terá o que oferecer aos compradores. Ver canteiros de verduras verdinhos assim nesta época do ano é algo raro. E isso só acontece aqui por causa do uso das estufas. Mesmo assim, segundo o produtor, a produção nesta área caiu para apenas 20% da considerada normal. Uma semana que está parada. Só plantando, plantando e colhendo nada. Não colhi nada. Como é que fica para vocês? Prejuízo muito grande, imagina? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Fica muito grande. É difícil trabalhar desse jeito aí. Teodoro, além de produtor rural, é atacadista na Ceagesp de Marília. Ele ficou tão desanimado com o cenário no campo que desistiu de plantar tomates este ano e está vendendo apenas o que consegue comprar de outras regiões produtoras. Geralmente vende da região do Paraná, agora vem bastante do Paraná. É uma cidade chamada Guapiara, perto de São Paulo, que o pessoal traz para a gente também. Mas é tudo assim no limite, não tem nada excessivo para os mercados fazerem promoção. Aquele preço que a dona de casa chega lá, vem aquela fartura de tomate, agora vem um produto com qualidade fraca e com preço muito alto. Pelo movimento na Ceagesp em Marília, dá para perceber que tem mais gente querendo comprar do que produto para vender. Com isso, os preços dispararam. A caixa com 20 quilos de tomate, por exemplo, que era vendida a R$ 35,00 em dezembro do ano passado, agora não sai por menos de R$ 90,00. O mesmo acontece com a vagem e o repolho. A caixa com 13 quilos de vagem saltou de R$ 35,00 para R$ 110,00. Já a caixa do repolho, que podia ser comprada por menos de R$ 20,00 no final do ano, já passa dos R$ 35,00. Diante da situação, o Alexandre, que é feirante, teve que pensar muito bem no que comprar para não levar prejuízo. Hoje, é a forma que a gente trabalha, fica muito difícil conseguir um produto para trabalhar na bandejinha R$ 2,00, entendeu? Por exemplo, a cenoura hoje aumentou muito, a vagem aumentou muito, o tomate disparou o preço. Então, a gente não consegue montar uma bandejinha para trabalhar R$ 2,00. Isso complica muito lá no preço final para o cliente, entendeu? O cliente reclama muito, entendeu? E isso acaba complicando o nosso dia a dia, entendeu? A gente precisa de mais solução. O João é dono de uma mercearia e também ficou assustado com os preços, principalmente do tomate. Está mais caro, né? Mais caro um pouco, mas a batata já baixou um pouco, né? Cebola também. O tomate está difícil, não está achando tomate. O tomate está muito difícil? Está difícil, o tomate bom está difícil, mas o mil está ruim também. Hoje mesmo não comprou nem tomate ainda. Nem vai levar tomate? Não vai levar, mas não comprou ainda. Tem que procurar ainda, mas... Procurar muito para conseguir achar? Tem que contar um pouco, né? Se não, trabalha só o que tem, só, mas faz falta depois, né? É a velha lei da oferta e da procura. E segundo o Rodrigo, que é gerente de um atacadista, mesmo com os preços nas alturas, os vilões do momento ainda estão sendo muito disputados pelos clientes. A procura é muita, né? E tem pouca mercadoria. Então, por isso que vende. Mesmo o preço estando caro, estando alto, acaba vendendo porque você não encontra em todos os lugares, né? Quando a mercadoria está boa de venda, você sai para andar no Seasa aqui, você vê e todo mundo vende. Agora, quando fica muito caro, nem todo mundo tem. Então, a mercadoria vai ficando mais escassa no mercado, né? A AgroRecord faz agora a segunda parada e já já depois do intervalo tem a tradicionalíssima receita da fazenda e hoje tem sobremesa boa. É o bolo de batata doce. Uma delícia! Mas faz assim, aguenta a mão aí porque depois do intervalo é um instante só. Voltamos já.